O portal Cannabis e Saúde está presente aqui no SICMED, conversa agora com a doutora Vanessa Matalobos, que é pediatra, neurologista e dermatologista. Doutora, a Cannabis tem aplicação nessas três áreas? Com certeza, certeza absoluta. Eu costumo falar que a Cannabis trata de ASE, então quanto mais especialidades a gente tiver, a gente vai conseguir abranger maior número de pacientes que possam melhorar a qualidade de vida e com isso os sintomas de várias doenças. Qual é o perfil do paciente que chega no seu consultor? O perfil daquele paciente que vê a gente como uma luz no fim do túnel, que é o último recurso, que é a última chance, que é o último tudo. E eu vejo que esse cenário tem que ser mudado. Eu acho que a Cannabis tem que ser uma alternativa de primeira escolha e não de última escolha e que os médicos têm que saber o potencial que essa planta tem, saber prescrever também e não deixar a ignorância tomar conta de um mundo tão magnífico e científico que a gente tem atrás da Cannabis. Na dermatologia, que é uma área que pouca gente sabe, que tipo de patologia pode ser tratada com a Cannabis? Várias patologias podem ser tratadas. Inclusive hoje a minha palestra é sobre tratamento de feridas crônicas com uso tópico da Cannabis medicinal e uso oral, como o pé diabético, o estrombose. Mas pode ser usado para... hoje está usando-se muito na parte de estética. Está sendo falado que a Cannabis é o Botox natural. Eu, graças a Deus, estou com os meus 50 e assumo isso. Não faço Botox, faço uso de Cannabis medicinal. No rosto? No rosto. No óleo? No óleo. Vários... Conta para a gente que a gente quer conhecer esse Botox natural. Então, tem várias, várias, várias coisas que a gente pode oferecer através da Cannabis. A gente tem vários receptores na pele para Cannabis e a gente tem muitas patologias, como psorias, que são patologias crônicas de difícil tratamento. Inclusive a Tegra, né? Está lançando um produto específico para essas feridas abertas. Isso é um trabalho que eu já venho fazendo há mais de dois anos para essas feridas de pé diabético. E o pessoal da Tegra sabe desse meu trabalho. Eu sempre mando para ele a evolução dos casos. Eu acho que isso também deu uma luzinha para eles investirem nisso, porque daqui a mais ou menos 20 anos a gente vai ter uma gama enorme de pacientes diabéticos no mundo. E se a gente puder prevenir com a Cannabis desde já, eu acho que a gente vai estar na frente do mundo todo. Até a acne, né, doutora? Acne, psorias e melasma, que é uma patologia muito comum de mulheres. Dermatite, epidermólise bolhosa, dermatite atópica, para dor, para dor muscular, para câncer de pele, para várias, ceratose actínica, para feridas com neuropatia associada e vasculopatia também. Ou seja, é de A a Z. E as respostas têm sido muito positivas. De todos os pacientes que usam Cannabis, quantos por cento responderam positivamente em média? Mais de, na minha prática clínica, mais de 95%. É muita coisa. E cada vez mais, eu acho que a gente tem que descobrir todos os dias. Eu costumo falar que ainda não sei nada de Cannabis, eu acho que também ninguém sabe. Eu acho que é um mundo que todo mundo vai descobrir a cada dia. Eu aprendo todos os dias, não tenho vergonha de falar isso. E aprendo com a Cannabis e aprendo coisas maravilhosas que não tem como. Não sou paciente também, sou paciente que eu fui oncológica e devo a minha vida toda a essa planta sagrada, maravilhosa, que é sem igual. O cimento é poder, né? Agora vamos gravar o teaser.